Declaro aberto o nosso trabalho ordinário, agradecendo a presença dos senhores vereadores. Iniciando o nosso trabalho, gostaria de solicitar do vereador Felipe a leitura de um texto bíblico. Boa tarde a todos. Vou ler o Salmo 91. O que habita sob a proteção do Altíssimo e mora à sombra do Onipotente? Pode exclamar ao Senhor. Não há a seta que voa durante o dia, nem a peste que alastras nas trevas, ou o flagelo que tudo destrói ao meio-dia. Podem cair mil à tua esquerda e dez mil à tua direita, e tu não serás atingido. Basta que abra os olhos. Logo verás a recompensa dos ímpios. O Senhor é o teu único refúgio, o Altíssimo o teu único auxílio. Nenhum mal te acontecerá. A epidemia não tocará a tua tenda. É que ele deu ordens aos seus anjos para te protegerem em todos os caminhos. Tomar-te-ão na palma das mãos. Não aconteça ferires nas pedras os teus pés. Poderá caminhar por cima das serpentes e víboras. Calçar aos pés leões e dragões. Porque acredita em mim, salvá-lo-ei. Defendê-lo-ei porque conheces o meu nome. Quando eu invocar, hei de me responder-lhe. A quando na angústia estarei ao teu lado. Para o salvar e para o honrar. Hei de saciá-lo com dias longos. Hei de mostrar-lhe a minha salvação. Essa é a palavra do senhor. Em seguida, levo para a consideração do plenário. A ata da sessão plenária ordinária. Realizada no dia 12 de julho de 2021. E a ata da sessão extraordinária. Realizada no dia 14 e 16 de julho de 2021. Que ficaram à disposição dos senhores vereadores. Na divisão de legislação para apreciação. Nada havendo intenção de retificá-la ou empugná-la. Declaro a mesma aprovada. Dando sequência aos nossos trabalhos. Solicito da primeira secretária. A leitura da matéria escrita. No expediente da presente sessão. Respostas de requerimentos. Ofício 081 barra 2021. De 14 de julho de 2021. Pedido de prorrogação de 15 dias no prazo. Para a resposta aos requerimentos 85 ao 93. Ofício 082 barra 2021. De 14 de julho de 2021. Em resposta ao requerimento 77. Iniciativa do vereador Antônio Marco de Almeida. Ofício 083. De 14 de julho de 2021. Em resposta ao requerimento 78. Iniciativa dos vereadores Antônio Marco de Almeida. Hélio César Alves dos Santos. E Jefferson Tomás de Abreu. Ofício 084. De 14 de julho de 2021. Em resposta ao requerimento 79. De iniciativa dos vereadores Antônio Marco de Almeida. Hélio César Alves dos Santos. E Jefferson Tomás de Abreu. Ofício 085. De 14 de julho de 2021. Em resposta ao requerimento 080. De iniciativa do vereador Anderson Antunes. Assinados pelo prefeito Márcio Arthur de Matos. Projeto de lei ordinária 043 barra 2021. De iniciativa do Poder Executivo. Mensagem 037 de julho de 2021. Que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar. Na importância de 7 milhões de reais. Despesas com atividades da Secretaria de Obras e Serviços Públicos. Senhor Presidente. Senhores vereadores. Com a presente. Em caminho a vossa excelência. O anexo projeto de lei. Que autoriza o Poder Executivo. A abrir crédito adicional suplementar. No orçamento de 2021. Do município de Telemico Borba. Para despesas com atividades. Da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos. Justificamos esse pedido de lei. Tendo em vista a necessidade. De reforçar as votações da Secretaria Supracitada. Nesses termos. Rogas aos nobres edis. A usual compreensão e apoio. A presente proposta. Para tanto. Espera-se que seja apreciada. Em regime de urgência. Devido a necessidade. De realizar as despesas. Com pavimentação asfáltica. Em diversas ruas do município. Sem mais para o momento. Externo protesto de estima e apreço. Extensível aos demais vereadores. Atenciosamente. Márcio Artur de Matos. Prefeito. Projeto de lei ordinária. 044. Barra 2021. De iniciativa do Poder Executivo. Mensagem 038. De 6 de julho de 2021. Que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar. Na importância de 2 milhões. 350 mil reais. Despesas com aquisição de materiais de consumo. E serviços de terceiros. Senhor presidente. Senhores vereadores. Com a presente. Em caminho a vossa excelência. O anexo projeto de lei. Que autoriza o Poder Executivo. A abrir crédito adicional suplementar. No orçamento de 2021. Do município de Telemico Borba. Para despesas com atividades. Da Secretaria Municipal de Obras. E serviços públicos. Justificamos esse pedido de lei. Tendo em vista a necessidade. De reforçar as dotações. Da Secretaria Supracitada. Nesses termos. Rogas aos novos e diz. A usual compreensão. E apoio. A presente proposta. Para tanto. Espera-se que seja apreciado. Em regime de urgência. Devido a necessidade. De realizar as despesas. Com aquisição de material de consumo. E serviços de terceiros. Para dar continuidade. As atividades da Secretaria Supracitada. Sem mais para o momento. Externo. Protestos de estima. E apreço sensível. Os demais vereadores. Atenciosamente. Márcio Artur de Matos. Prefeito. Projeto de lei ordinária. 045. Barra 2021. De iniciativa do vereador. Anderson Antunes. Que institui o programa. De fornecimento. De absorventes higiênicos. Nas escolas municipais. De Telemico Borba. Emenda. 006. Barra 2021. De iniciativa da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Que apresenta emenda modificativa ao projeto de lei ordinária 037. De autoria do Poder Executivo. Que institui os conselhos deliberativo e fiscal. E o comitê de investimentos do fundo previdenciário. No município de Telemico Borba. Funprev. Altera e revoga artigos da lei 968. De 26 de novembro de 93. E da outras providências. Passando a redação. Do artigo 22. A vigorar da seguinte forma. Artigo 22. Ficam revogados os artigos 138, 139, 142, 143, 144, 145, 146 e 149. Da lei 968. De 26 de novembro de 93. Após decorrido o prazo de transição. De 12 meses para formalização dos órgãos colegiados. Emenda 007. Barra 2021. De iniciativa da Comissão de Economia, Orçamento, Finanças e Fiscalização. Que apresenta emenda modificativa ao projeto de lei ordinária 037. Barra 2021. De iniciativa do Poder Executivo. Mensagem 027. De 24 de maio de 2021. Que institui os conselhos deliberativo e fiscal. E o Comitê de Investimentos do Fundo Previdenciário do município de Telemacoborba, Paraná. FUNPREV. Altere e revoga artigos da lei 968. De 26 de novembro de 93. E da outras providências. Da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Aparecer ao veto número 001. Barra 2021. De iniciativa do Poder Executivo. Ofício 071. Barra 2021. GP traço PGM. Veto integral ao projeto de lei ordinária 010. Barra 2021. De iniciativa do vereador Felipe Pedroso da Silva. Que dispõe sobre infrações administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas. Ao enfrentamento da emergência de saúde pública. De importância internacional decorrentes do novo coronavírus COVID-19. E da outras providências. Em sua justificativa. O autor argumenta. Que o presente projeto apresentado pelo legislador municipal. Apesar de nobre. Existem razões que impedem a outorga na sanção do projeto de lei ordinária 010. Barra 2202. Em atenção ao princípio da reserva da administração. Compete privativamente ao chefe do Poder Executivo legislar sobre a criação, estruturação e atribuições das secretarias e órgãos da atuação executiva. Nos termos dos artigos 2º e 61. Parágrafo 1º e artigo 2º da Constituição Federal. É inconstitucional em sua inteireza. Lei de iniciativa da Câmara Municipal. Que viola os princípios da separação e equilíbrio dos poderes. Não se podendo reconhecê-lo parcialmente constitucional. Porque toda ela contaminada pelo vírus letal da inconstitucionalidade. Oportuno mencionar que o projeto de lei dispõe sobre as medidas de enfrentamento à pandemia. Já que é previsto através da lei federal 13979. que dispõe claramente em seu regulamento que os atos devem acontecer por meio do Poder Executivo. Que o fez através do Decreto Municipal 265557. Barra 2020. Parecer. Trata-se de parecer sobre o veto de iniciativa do Poder Executivo. Que dispõe sobre vetar no todo o autógrafo do projeto de lei de iniciativa do vereador Felipe Pedro da Silva. Que dispõe sobre infrações administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao enfrentamento da emergência de saúde pública. De importância internacional decorrente do novo coronavírus, Covid-19 e da outras providências. Segundo a justificativa, o veto se dá em razão da invasão de poderes. E das regras normativas da lei federal 13979. Barra 2020. Que disciplina o assunto. Compete a comissão permanente de justiça e redação. Manifestar-se quanto aos aspectos constitucionais, legal e regimental. E quanto ao aspecto gramatical e lógico de todas as proposituras que tramitem pela casa. Em síntese, o projeto tem a finalidade de fortalecer a atuação da fiscalização em nosso município. Com vistas ao efetivo cumprimento das medidas restritivas das atividades e serviços. Bem como para prever a aplicação de sanções apenas àqueles que descumprirem protocolos sanitários. Outro sim é de conhecimento público que as medidas de combate à pandemia culminaram em interrupções ou alterações de funcionamento de algumas atividades e setores considerados não essenciais. que têm sofrido com as medidas determinadas para a contenção, a disseminação do novo coronavírus. Desta forma, é fato que se efetivamente forem observadas as normas impostas pelo poder público para inibir ou conter aglomerações e reduzir a transmissão e infecção pelo novo coronavírus, será possível evitar a imposição de medidas drásticas que afetem amplamente a economia local. Assim, o presente projeto de lei atende a uma necessidade para a repressão de condutas lesivas ao enfrentamento da emergência de saúde pública, a fim de que o poder público possa agir com eficácia e eficiência na execução dos protocolos e normas de preservação da saúde pública nos sistemas de saúde locais e, por consequente, salvaguardar vidas. Nesse contexto, a União editou a Lei Federal 13979, de 6 de fevereiro de 2020, a qual dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, responsável pelo surto de 2019. Nesta senda, nota-se que a administração pública municipal tem o dever de preservar a saúde da coletividade local e, nesse sentido, é o artigo 23, inciso 2º da Constituição da República Federativa do Brasil, de 88, artigo 23. É de competência comum da União dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. Repisa-se que a saúde é um direito de todos e dever do Estado. Nos termos do artigo 196 do texto maior, artigo 196, a saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantindo, mediante políticas sociais e econômicas, que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e qualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Tais medidas adotadas deverão estar em consonância com as medidas adotadas no âmbito federal e estadual, além da necessidade de observação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Neste contexto, o projeto em análise tem por foco o resguardo do interesse local de preservação da saúde pública dos munícipes, matéria inserida na competência legislativa municipal, nos termos dos artigos 24 e 30, 1º e 2º da Constituição Federal e Lei Orgânica do Município, no artigo 26. Sabe-se, no entanto, que as normas jurídicas com seus atributos de coercibilidade não são os instrumentos primordiais para o enfrentamento da pandemia. A pandemia é essencialmente uma questão de saúde. Sim, é verdade que a calamidade pública é um fato jurídico que acarreta repercussões no direito, porém, o enfrentamento da propagação da infecção viral exige medidas sanitárias a evitar maiores danos por meio de medidas tomadas de acordo com o estado da arte, da nobre ciência e da medicina. É nesse espírito que devem os entes públicos agir, pois no exercício de suas competências para cuidar da saúde e da assistência pública, especificamente o município no sentido de prestar serviços de atendimento à saúde da população, diante do exposto e após analisar a propositura e confrontá-la com o princípio da constitucionalidade e legalidade, essa comissão profere parecer desfavorável ao veto do Poder Executivo, visto que o projeto de lei legislativa em análise alcança respaldo constitucional. É o parecer, Hélio César Alves dos Santos, presidente, Elisângela Rezende, só de barrelatora, José Milton Bueno de Camargo, membro. Da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, parecer ao projeto de lei ordinária 037-2021, iniciativa do Poder Executivo, mensagem 027, de 24 de maio de 2021, que institui os conselhos deliberativo e fiscal e o Comitê de Investimentos do Fundo Previdenciário do município de Terâmico Borba, FUNPREV, altera e revoga artigos da Lei nº 968, de 26 de novembro de 1993 e da outras providências. Parecer, trata-se de projeto de lei ordinária 037-2021, mensagem de lei 027-2021 em tela, que dispõe sobre instituir os conselhos deliberativos e fiscal e o Comitê de Investimentos do Fundo Previdenciário do município de Terâmico Borba, FUNPREV, altera e revoga artigos da Lei nº 968, de 26 de novembro de 1993 e da outras providências. Segundo o presente projeto, justifica-se tendo em vista a adequação à estrutura dos conselhos do FUNPREV, aos termos da Lei nº 9717, barra 98, regulamentada pela portaria 9907, barra 2020, da Secretaria Especial da Previdência e Trabalho, a qual estabelece requisitos mínimos que devem ser aplicados aos dirigentes da unidade gestora, RPPS, e aos membros dos conselhos deliberativo e fiscal e do Comitê de Investimentos. indicamos ainda que a correção do artigo 10º, no que se refere ao inciso 7º, está repetida, sendo necessária a correção dos demais que seguem na redação final. Após reunião da comissão e análise da matéria, concluiu-se que o projeto foi elaborado em atendimento à técnica legislativa, pois encontra-se de acordo com a Constituição Federal, a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101, barra 2000, a Lei Orgânica Municipal, e ainda atende ao Estatuto, quando a sua origem e tramitação, nos termos do regimento interno desta Casa Legislativa. Entretanto, faz-se necessária uma emenda modificativa, referente aos 138, 139, 142, 4344, 146, que só poderão ser revogados após a formalização dos órgãos colegiados instituídos pelo artigo 20, que define o prazo de 12 meses para sua formalização. Sugere-se ainda emenda supressiva junto ao artigo 18, no que se refere à inserção do parágrafo 1º do artigo 141 da Lei 968, barra 93, já que, de acordo com a Lei Constitucional 173, barra 2020, é vedada a adequação de remuneração de membros de poder ou órgãos, servidores ou empregados públicos. Considerando que, do ponto de vista legal, o projeto atende todos os princípios constitucionais, bem como a toda legislação vigente, e uma vez que não existe óbice de ordem constitucional, legal e jurídica por se tratar de prerrogativo do Executivo, esta comissão é favorável ao projeto, desde que realizada as emendas supracitadas. Sendo assim, após a análise do projeto, decidimos pelo voto favorável à proposta. É o parecer, Hélio César Alves dos Santos, presidente, Elisângela Rezende Saldivar, relatora, José Milton Bueno de Camargo, membro. Da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, aparecerá o projeto de leordinário 041-2021, de iniciativa do Poder Executivo, mensagem 035, de 29 de junho de 2021, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar na importância de R$ 225 mil. Aparecer. Trata-se de projeto de leordinário 041-2021, mensagem 035, em tela dispõe sobre autorizar a abertura de crédito adicional suplementar na importância de R$ 220 mil. E o ativo do Executivo, esta comissão é favorável ao projeto. Sendo assim, após análise do projeto, decidimos pelo voto favorável à proposta. É, ao parecer, Hélio César Alves dos Santos, presidente, Elisângela Rezende Saldivar, relatora, José Milton Bueno de Camargo, membro. Da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, aparecerá o projeto de leordinário 042-2021, de iniciativa do Poder Executivo, mensagem 036, de 6 de julho de 2021, que altera o parágrafo único do artigo 7º da Lei nº 22.11, de 6 de junho de 2018. Aparecer. Segundo a justificativa que acompanha o projeto, tendo em vista que a administração municipal entendeu mais adequado que a gestão do programa Horta Urbana seja desenvolvido pela Secretaria Municipal do Trabalho e Indústria Convencional, em substituição à Secretaria de Obras e Serviços Públicos, considerando que, do ponto de vista legal, o projeto atende todos os princípios constitucionais, bem como a toda legislação vigente, e uma vez que não existe óbice de ordem constitucional, legal e jurídica por se tratar de prerrogativo do Executivo, essa comissão é favorável ao projeto, cabendo à Comissão de Finanças, análise mais aprofundada sobre os recursos de cobertura dos créditos a serem abertos. Sendo assim, após a análise do projeto, decidimos pelo voto favorável à proposta. É o parecer, Hélio César Alves dos Santos, presidente, Elisângela Rezende Saldivar, relatora, José Hamilton Bueno de Camargo, membro. Da Comissão de Economia, Orçamento, Finanças e Fiscalização, aparecer o projeto de lei ordinária 041-2021, de iniciativa do Poder Executivo, mensagem 035, de 29 de junho de 2021, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar na importância de R$ 225 mil. O projeto em análise pretende autorizar a suplementação de recursos ao projeto barra atividade de manutenção das atividades do gabinete e do secretário, junto à Secretaria Municipal de Esportes, Cultura e Recreação, através da dotação 3390-3000000, material de consumo na fonte 000, recursos ordinários livres. Os recursos no valor de R$ 225 mil são provenientes da anulação parcial fixada para o projeto barra atividade de pavimentação de vias urbanas na dotação 4490-510000, obras e instalações na fonte 00, recursos ordinários livres, junto à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos. A mensagem encaminhou o projeto em análise justifica que os recursos serão utilizados para aquisição de material de consumo, para dar continuidade nas atividades da Secretaria Municipal de Esportes, Cultura e Recreação. Tendo em vista que o presente projeto está reforçando dotações específicas, classifica-se como crédito suplementar conforme o artigo 41, inciso 1º da Lei 4320-64. Os recursos apresentados no artigo 2º do presente projeto são resultantes da anulação parcial de dotações. Acrescenta o parágrafo 1º do artigo 43 da Lei 4320, que os recursos a serem utilizados para abertura de créditos suplementares ou especiais, desde que não comprometidos, são os seguintes. Superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, provenientes de excesso de arrecadação, os resultantes da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais autorizados em lei e o produto de operações de crédito autorizadas na forma de lei. Com relação ao tema, a Constituição Federal, no artigo 167, inciso VI, prevê o seguinte. São vedados. Artigo 6º. A transposição, remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria, de programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa. A compatibilidade entre as previsões constantes do texto e das tabelas com o PPA e a LDO estão sendo incluídos através do artigo 3º. Sendo assim, salvo melhor entendimento, não se visumbram vícios que impeçam o prosseguimento do referido projeto. É o parecer Anderson Antunes, presidente, Antônio Carlos Flinique, relator, Ezequiel Ligoschi, Betinho e Vogal. Da Comissão de Economia, Orçamento, Finanças e Fiscalização, parecer ao projeto de lei ordinária 042, barra 2021, de iniciativa do Poder Executivo, mensagem 036, de 6 de julho de 2021, que altera o parágrafo único do artigo 7º da Lei nº 2211, de 6 de junho de 2018. Segundo a mensagem, a alteração se faz necessária, uma vez que a administração municipal entendeu mais adequado que a gestão do programa Orto Urbana seja desenvolvida pela Secretaria Municipal do Trabalho e Indústria Convencional, em substituição à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos. Tendo em vista o exposto, verifica-se que a única alteração pretendida pelo projeto é a mudança de gestão de uma secretaria para a outra, no que se refere à abertura de dotações para o cumprimento das despesas, com a implantação da lei que institui a Horta Comunitária Urbana. Sendo assim, do ponto de vista contábil, salvo melhor entendimento, não existem vícios que impeçam o prosseguimento do referido projeto. É ao parecer, Anderson Antunes, presidente, Antônio Carlos Flenic, relatores, e Kielo Ligoschi, Betinho Vogal. Expediente. Indicação 629 a 631, de iniciativa do vereador Antônio Carlos Flenic, que indica ao senhor prefeito que determine que seja encaminhada uma máquina do tipo retroescavadeira para a cooperativa de reciclagem de nosso município. Lombada na rua Campinas, em frente ao número 46, no bairro Vila Esperança. Tapa buraco e recape asfáltico em regime de urgência, no bairro Vila Cristina, nas ruas Rosas de Ouro, em frente ao número 50. Indicação 632, de iniciativa do vereador Hélio César Alves dos Santos, que indica ao senhor prefeito que determine reforma na fiação elétrica, reforma na estrutura metálica do prédio da feira do produtor. Indicação 633 a 637, de iniciativa do vereador Felipe Pedroso, que indica ao senhor prefeito que determine construção de uma passarela para acesso de pedestres, bem como uma escada de ligação entre a rua Córdoba e rua dos Pinos, bairro São João, tendo como referência a casa de número 2. Construção de uma mureta ou algo para dificultar que a sujeira do barranco caia no brinquedo, ao ar livre, ao lado do centro comunitário do São Silvestre. Manutenções no CEMEI Clarice Lispector, tais como reparo na fachada, pois o reboco está soltando, no espaço abaixo da rampa, reparo no sistema de escoamento para drenar a água que está fluindo no fundo, concluir o reboco e colocar iluminação, reparo no alambrado em torno da instituição, colocação de toldo nas janelas e portas das salas com solário e da frente da sala de três anos, troca do toldo em policarbonato da cúpula da sala de dois anos, manutenção do vazamento no forro do hall de entrada, pintura externa do prédio e tela de proteção na escada e saída do prédio, manutenção essas já solicitadas pela diretora da prefeitura através dos memorandos de números 0405 e 07-2021, todos protocolados no dia 16 de 3 de 2021. realizada a capina enroçada em toda a extensão da rua Camboja, na Vila Esperança, colocada a tampa em um bueiro na rua Santarém, esquina com a rua Itabuna, em frente ao número 27, no bairro Vila Esperança. Indicações 638 e 639, de iniciativa do vereador Jefferson Tomás de Abreu, que indica ao senhor prefeito que determine. Estudo para instalação de uma placa de sinalização de 15 minutos, em frente a uma clínica veterinária localizada na rua Joaquim Távora, número 112, centro. Estudo para instalação de um semáforo para pedestres acionado por botão na Avenida Paraná, em frente à Caixa Econômica Federal. Indicações 640 a 645, de iniciativa do vereador Clécio dos Santos Silva, que indica ao senhor prefeito que determine. Construção de um novo refeitório, utilizando como base o espaço onde está armazenado os produtos de limpeza da rede municipal na Escola Conselheiro Zacarias, no bairro Nossa Senhora de Fátima. Troca de cobertura transparente na Escola Conselheiro Zacarias, bairro Nossa Senhora de Fátima. Seja reformada a quadra esportiva, a calçada inferior, bem como as rachaduras no refeitório da Escola Municipal Péreclos Pacheco da Silva. Seja retirado o entulho atrás da quadra da Escola Fabiano Baragacortes, bairro Nossa Senhora de Fátima, bem como seja realizado o concerto da tampa do bueiro e a colocação do alambrado da quadra e do parquinho, bem como a pintura integral da escola, todos estes da referida escola. Seja realizado o tapo-buraco na Rua Saturno, número 22, bairro Sem Casas. Seja feita uma vaga de carga e descarga em frente à Escola Bento Mussurunga, bem como a Escola Itelvina, Castelo Branco e na parte de baixo da Péreclos Pacheco. Requerimento 98, de iniciativa do vereador L. César Alves dos Santos. Requerimento 99, 100, de iniciativa do vereador Antônio Marco de Almeida. Essa é a senhora presidente. Informo aos senhores vereadores que o projeto de lei ordinário nº 043, 44 e 45 de 2021 serão encaminhados para as comissões permanentes para emissões de parecer. A emenda nº 007, barra 2021 será encaminhada para a comissão de legislação, justiça e redação para emissão de parecer. O veto nº 001, barra 2021 será encaminhado para a ordem do dia da próxima sessão para discussão e votação em turno único. O projeto de lei ordinário nº 0010, barra 2021 aguardará o parecer da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças e Fiscalização e o parecer da emenda nº 007, barra 2021. O projeto de lei ordinário nº 041 e 042, de 2021 serão encaminhados para a ordem do dia da próxima sessão para discussão e votação em primeiro turno. As indicações serão analisadas posteriormente encaminhadas aos setores competentes. Nada mais constando, solicito do segundo secretário a leitura dos requerimentos apresentados para a deliberação do plenário. Requerimento nº 098, barra 2021 de iniciativa do vereador Hélio César Alves dos Santos que requer do senhor prefeito municipal que informe essa Casa de Leis no prazo que a lei lhe confere as seguintes informações referente ao pagamento das diárias dos motoristas. Qual é a forma de pagamento dessas diárias? São pagos separado ou na folha de pagamento? Por que o pagamento dessas diárias demora mais de 20 dias para serem pagas? E estas diárias, há quanto tempo não são? Quais ruas? Legenda Adriana Zanotto de quais bairros ainda necessita receber recape ou pavimentação asfáltica? Qual a previsão para recape ou pavimentação destas ruas? Por favor, encaminhar listas das ruas que receberão melhorias ainda neste ano, recape ou pavimentação, a fim de que possamos melhorar, melhor analisar a lei orçamentária no que se diz respeito a este requisito para o próximo ano. Pergunta aos senhores vereadores se existe a intenção de discutir a matéria. Não existia, não está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e, ao contrário, a matéria se manifesta levantando a mão. Aprovado. Requerimento número 100 barra 2021 de iniciativa do orador Antônio Marques da Almeida que requer do senhor prefeito municipal que informe esta casa de lei no prazo que a lei lhe confere as seguintes informações. O CEL Centro Especializado em Experiências Odontológicas já foi concluído em sua totalidade? Se sim, para quando está previsto a inauguração? Quando, de fato, será colocado em funcionamento? Caso ainda não tenha sido concluído em sua totalidade, existe previsão para isso e para o recebimento da obra? Quais serão os serviços efetivamente oferecidos e quais profissionais lá atenderão? Os profissionais que lá prestarão atendimento serão todos do quadro próprio ou também cadenciados? A manutenção do CEL correá somente com recursos próprios ou existe previsão de recebimento de verbos de outros entes ou mesmo convênios? Pergunta aos senhores vereadores se existe a intenção de discutir a matéria. Não existia, não está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários à matéria se manifestem levantando a mão. Aprovado. É só, Sr. Presidente. Dando sequência aos nossos trabalhos, solicito da primeira secretária a chamada nominal dos vereadores inscritos do livro próprio para uso da palavra livre. Vereadores inscritos para fazer uso da palavra livre. Clécios de Santos, L. César Jefferson Abreu. Vereador Clécios. Boa noite a todos. Bom, inicio o uso dessa palavra cumprimentando os meus colegas vereadores, os servidores desta casa e a população em geral. Quero aproveitar o momento para enaltecer a diminuição da taxa de contaminação em nossa cidade, tendo em vista que temos um povo trabalhador que merece a paz e tranquilidade para si e suas famílias. Com o plano da imunização sendo executado, tenho fé que logo tudo volte ao normal. Gostaria aqui de dizer que estive em algumas secretarias e quero aproveitar uma delas aqui para enaltecer neste momento, parabenizar a gestão do Dr. Márcio, especialmente na pessoa do secretário de Cultura e Esporte, Fabrício Flores, qual em vista a Casa da Cultura pude verificar a bela reforma que está acontecendo, bem como fui me interar das pautas e projetos da pasta e me deixei à disposição também para colocar as minhas ideias, sendo que tenho uma boa relação com o Fabrício, de muitos anos, e também por ser professor, ser da área do esporte e cultura. Estou no dia a dia, semanalmente, visitando as escolas municipais e, como dizia Nelson Mandela, que a educação é a arma mais poderosa para mudar o mundo. Eu também acredito nisso e, como professor, não poderia deixar de dar a devida atenção para a educação. Iniciei, junto com a minha equipe, essa visitação nas escolas e acredito que, em breve, já irei concluir a visita em todas as escolas municipais da nossa cidade, saber realmente o que tem necessidade na escola, me aproximar dos diretores para saber deles quais são os seus anseios e me coloco preocupado com a educação, porque ela está prestes a voltar, as aulas já estão aí para voltar, então a educação, como dizia Mandela, é a arma mais poderosa para mudar o mundo. E, como professor, eu estou fazendo o meu papel, estou aqui de vereador, de passagem, e quero deixar a minha contribuição enquanto professor e lutar pela educação, acima de tudo. Estou fazendo algumas visitas nos bairros, tive a honra de ter voto em todos os bairros de Telemocoborba, e, com isso, não importa se foi um voto ali, ou 50 ali, ou 200 ali, eu me comprometo a passar em todos os lugares, assim como fiz em campanha, estou indo aos poucos, justamente para deixar o meu compromisso e dizer que eu estou aqui, de portas abertas, no gabinete, no telefone, no Facebook, enfim, aonde for, de portas abertas para ouvir as demandas dos cidadãos. Quero encerrar, presidente, e todos os amigos, colegas, nobres vereadores, dizer que deixo aqui os parabéns à nossa equipe de jiu-jitsu de Telemocoborba, que foi representar a nossa cidade em Embu das Artes, São Paulo, esta semana passada. Todos aí treinados pelo Jô Nilson, é um amigo, qual tenho respeito e admiração pelo trabalho que ele desenvolve aí, um trabalho feito aí, o apelido dele é Tigela, o pessoal conhece ele mais por Tigela, e dizer que ele tem feito um bom trabalho e a gente espera, assim, dos outros professores também. A gente sabe que tem outros professores, mas que a gente pede que todos levem tão a sério o esporte quanto ele tem levado. E, para nós, não importa a medalha, somente o troféu. É claro que, como professor de esporte de rendimento, eu sempre busquei a medalha, sempre busquei o troféu. O segundo lugar, para mim, na minha concepção, é o primeiro perdedor. Segundo lugar, então, para mim, nunca prestou no esporte de rendimento. Porém, não é o principal. O principal, hoje, a maior medalha, hoje, é a formação do bom cidadão. O principal troféu, hoje, é a filosofia de vida que o esporte traz, que a arte marcial traz. Então, eu encerro, deixando aqui os parabéns aos atletas, ao professor, em especial, porque é ele quem lapida, é ele quem, muitas vezes, é o atleta que brilha, mas é o professor que faz o trabalho. É o mestre que dá o caminho, que dá o norte. e você pode ter certeza, a tigela, eu sei que você vai assistir, pode ter certeza que todos os vereadores aqui te estimam, te consideram e torcem por você, pelos seus alunos e pela nossa cidade que está sendo vista com bons olhos lá fora. Obrigado, boa noite a todos e um bom retorno para os seus lares. vereador Hélio César. Boa noite, senhor presidente, vereadora, vereadores, assessores, funcionários dessa casa, amigos, pessoas que nos prestigiam aos trabalhos pelas redes sociais. uma boa tarde a todos. Parabéns, vereador César, pelas suas palavras aqui, o senhor falou que tem visitado as escolas, isso é muito importante, a gente sabe que cada vereador aqui tem nossas visitas para fazer em todos os setores, a cidade é muito grande, então cada um fazendo a sua parte como o senhor está fazendo e os demais vereadores buscando ouvir as pessoas pessoas que estão de frente das redes públicas, da educação, da saúde, da obras, da ação social, enfim, do esporte, e falando em esporte, o senhor falou ainda do Tigela, que bom, nós temos Tigela, grande Tigela, também temos a Harine Betim, o Camilo, que faz aí, leva o nome da nossa cidade a outros lugares, senhor presidente, a Harine Betim, eu tive a oportunidade dela jogar na minha equipe, amigas do Fubá Sport Group, e hoje ela está aí trazendo alegria à nossa população de Telemocular, que tanto ama o esporte. o senhor ficaria sabendo que esse final de semana a DTB jogou contra o Taboão Magnus, é um jogão de bola, e foi transmitido pela Band, que bom, você vê, senhor presidente, a nossa cidade, as nossas atletas aqui, levando o nome da nossa Telemocular, isso é muito importante, e pelo trabalho que o Anderson faz, muito bonito, Felipinho, Felipinho, que é um esportista, conheço o Felipinho desde criança, correndo atrás do futebol, hein, Felipe? E a gente fica alegre de saber, que o Anderson, enfim, todos esses pessoal que a gente citou, o nome aqui, está levando o nome da nossa cidade aí, parabéns a todas as meninas do futsal aí, todas elas, o professor Neiri sempre falava aqui, que não é a medalha, aquela medalha, é os valores que estão atrás das medalhas, né, isso é muito importante, igual o senhor falou, antes de tudo, ser um cidadão de bem, que maravilha. Senhor presidente, eu quero aqui, gostaria que o senhor, de comentar dois assuntos aqui, senhor presidente, eu fiz uma indicação, a Feira do Produtor completou dia 13 de setembro, 2021, 30 anos de trabalho, 30 anos, não é três meses e nem três anos, são 30 anos, então eu gostaria de parabenizar o Carlinhos Meirin Filho, que faz um trabalho e toda a sua equipe na área de agricultura aqui do nosso município, que vem dando trabalho, quantas famílias, senhor presidente, ali na Feira do Produtor, e eu fiz uma indicação que eles estão ali precisando de uma reforma e de fato, eu cheguei lá e vi que a Feira do Produtor apagada, aquela coisa mais feia do mundo, foi pintada na época do gipso e também precisa, a fiação elétrica está bem acabada e uma reforma na estrutura metálica do prédio ali, eu acho que merece, né vereadores, que é o 30 ano ali naquele lugar e o pessoal nosso aqui já é acostumado, quarta-feira e sábado de manhã você pode chegar ali que já está fervendo de gente ali na Feira do Produtor, então eu acho que honra e mérito a quem tem. Eu quero falar desse requerimento meu, senhor presidente, referente ao pagamento das diárias dos motoristas da UPA, a gente fala dos motoristas da UPA, mas a gente sabe que tem o pessoal da ação social que vai, o pessoal da obras, eu não sei como é que funciona o deles, senhor presidente, eu vou estar buscando essa semana para a gente se informar, eu sei que o nosso, o nossa diária, quando nós vamos viajar, um dia antes já está na nossa conta, certo? Agora o pessoal lá do UPA, aqueles guerreiros, vereador Jefferson Abreu, que leva os nossos munícipes para Curitiba, Ponta Grossa, Campo Largo, que sai duas horas da manhã daqui, vereador Elis, a senhora que é uma batalhadora, que é uma funcionária da área da saúde, que luta muito pelos trabalhadores, duas horas da manhã para chegar aqui oito horas, nove horas da noite. A diária deles, senhor presidente, é setenta reais. Essa diária dos motoristas do UPA, vereador Marquinhos, está há treze anos atrás que não tem um aumento. O que que acontece? Será que a gente consegue ficar com setenta reais o dia inteiro lá em Curitiba? Será que consegue? E outra coisa, e por que não pagar a diária deles no dia que eles forem? Eu acho que é questão, se de um bom senso, tem que olhar, porque demorar quinze dias, vinte dias, vereador Gilson, para receber uma diária? E o senhor sabe, alguma vez uma pessoa tem o salário, mas ele paga água, paga luz, paga aluguel, paga prestação de carro, paga empréstimo, alguma vez ele não tem aqueles setenta reais para levar, para poder comer na estrada, porque está demorando pelo que eu estou sabendo. Mas eu irei buscar, senhor presidente, até para ver as outras secretarias, como é que funciona, vereador Cid, como é que funciona essa situação deles aí, se eles recebem essa diária igual nós recebemos um dia antes para em viajar ou não? E para ver também a possibilidade de dar uma melhor para eles, porque eles são os guerreiros do asfalto, os guerreiros do asfalto, bem a verdade, porque transporta vidas, são daqui, sai daqui cinco horas da manhã, sai duas horas da manhã e outra coisa, muitas vezes tem que sair daqui oito horas, nove horas da noite para ir buscar a paciência ali em Curitiba, então não é fácil, então deixa eu lá para eu me pagar. Mas o serviço tem que ser bem feito, vereador Fuenic, tem que ser bem feito, porque não adianta cobrar da população e o serviço continuar a mesma coisa. Então, acho que nós temos que dar uma olhada nisso aqui, senhores vereadores, se for verídico isso aqui mesmo, porque hoje deve estar em torno de treze ou doze, pouquinho, né? Mas, mas eu acredito que nesse momento e no momento também que o, que o serviço não está sendo, conseguindo fazer, até porque a prefeitura faz o centro, a prefeitura faz o centro aqui com o caminhão da prefeitura e na verdade quem pegou a licitação, ganhou a licitação, era para cuidar da cidade inteira, certo? Então, tem alguma coisa errada aí, senhores vereadores. Quero agradecer a todos aqui, uma boa noite a todos, que nossa semana seja abençoada. Opa, pode toda nova. você cede uma parte? Opa. Aproveitando, como o vereador Clássio falou, o senhor também a respeito dos nossos atletas, não deixar passar despercebido o Eric Tobera, que é o nosso para-atleta e que vem fazendo uma belíssima trajetória, representando com muito orgulho o nosso município, o nosso Paraná e agora o nosso Brasil, já que ele está indo rumo a Tóquio, participar das Paralimpíadas, parabenizar e deixar aqui o nosso agradecimento por ele levar o nome da nossa cidade para tão longe e com tanto orgulho que deixa todos nós aqui no nosso município. Obrigada, presidente. Novo vereador, por isso que eu falo, uma cabeça pensa uma coisa, mas duas, três cabeças, quatro, cinco, dez, treze, pensa muito melhor. Parabéns, vereadora. A gente, esquecendo desse nosso atleta que vai estar representando o nosso município aí. quatro atletas nascidos em Telemacoboba que estarão representando o Brasil em Tóquio. Um deles é o Eric, que eu tive a felicidade de dar aula de capoeira para ele, inclusive, mesmo com as suas limitações, me ensinou muito. Então, são quatro pessoas. se eu vou buscar o nome dos quatro atletas ou se alguém chegar com o nome antes para a gente poder, de repente, fazer até uma homenagem para eles aí, porque eles vão homenagear nós lá. Então, o vereador Crestor falou aí um negócio que essa casa pode mandar, senhor presidente, carta ainda parabenizando eles e desejando uma boa sorte a eles, independente de classificação, que lugar que pegue, essa casa pode mandar um ofício desejando uma boa sorte a esses nossos atletas que vão estar relevando o nome de Telemocoborba. Uma boa noite a todos, fiquem todos com Deus aí. Vereador Jefferson Abreu. Boa noite, senhor presidente, vereadores, a mesa, a vereadora, as pessoas que nos acompanham através do site da Câmara e contribuindo também, eu tenho duas situações que eu quero apresentar hoje, mas contribuindo aí com o vereador, o maior termômetro para o funcionamento do serviço público é o rádio. Por quê? Porque lá no rádio a gente tem contato direto com as pessoas e é onde as pessoas nos levam num primeiro momento as situações e os problemas que estão acontecendo. Eu já falei aqui, não quero ser repetitivo, mas a questão da coleta do lixo, ela tem períodos bons que funcionam corretamente em todos os bairros, a gente até estranha, e de repente começa de novo aquele caos. Nós passamos aí por umas duas semanas bem complicadas e agora parece que está resolvendo novamente. Mas quando se fala de aumento de taxa, eu espero que esse jornal esteja mentindo. Eu acho que não é verdade o que está escrito aqui nesse jornal, porque não é possível. o vereador falou 13 reais, quase 18, tem uns que vêm 20, dependendo da situação de cada família. Agora, como que vai aumentar? Eu quero crer que eles estão se antecipando aqui com relação à concessão que vai acontecer aqui no município em breve. Mas vamos aguardar para ver se é isso. De qualquer maneira, o que já é pago hoje já é um valor bem expressivo para a nossa população que nesse momento não recebe um serviço de qualidade. Hoje à tarde, eu acompanhava um programa de rádio e eu escutei um filósofo falando o seguinte, uma oposição à administração, ela cresce quando ela tem uma oposição inteligente. O que é uma oposição inteligente? Eu faço parte da oposição e a gente está aqui para alertar de situações que estão acontecendo. Nós recebemos hoje, eu nem iria usar a palavra hoje, mas quando eu recebi essa informação, parece que tem outro vereador que também foi solicitado, não sei quem é, sobre uma criança de 12 anos, ela sofreu um acidente na sexta-feira com um pedaço de gesso. ela foi fazendo não sei o que lá com um pedaço de gesso e acabou quebrando o gesso dentro do ouvido dessa criança e ela recebeu todo o atendimento de Vito, aqui da UPA, depois no hospital e em virtude da gravidade da situação, ela foi encaminhada para o especialista. Só que o especialista para atender o caso dessa criança, pré-adolescente de 12 anos, é só dia 27 que ele vai poder ser atendido. Então, não tem outra alternativa aqui neste momento. O que me chama a atenção isso aí e a gente está aqui para colaborar? Nesses casos como esses, talvez a Secretaria de Saúde, eu conversei com o secretário agora à tarde a respeito disso também, criar-se alternativas para que haja uma forma nesses casos emergenciais, para que ela seja atendida. Hoje, se um caso aconteceu sexta, hoje é segunda, ela já tinha que ter sido atendida de alguma forma e ser retirado esse objeto, esse pedaço de dia, isso do ouvido dessa criança. Tem um risco e segundo os próprios médicos, pode romper uma veia, pode haver uma infecção. Então, talvez aqui nós realmente estudar sobre isso também, o que é possível para a Secretaria de Saúde, a gente sabe que os profissionais de saúde nessa área estão trabalhando de forma particular, sendo assim, tem médico, mas de que forma que o município pode encaminhar uma criança dessa antecipadamente para atender um caso emergencial e grave como essa criança. Imagina se acontece alguma coisa mais grave, é a criança só na semana que vem que vai ser atendida. Vereador, o senhor me cede uma parte? Pois não. Eu acho que foi entrado em contato comigo também a mãe desse adolescente. Eu entendo e também acho muito pertinente a sua fala. Nós temos hoje, nós tínhamos dois especialistas otorrino-laringologista aqui no município. Hoje, na verdade, nós não temos nenhum. Os contratos acabaram ficando bem reduzidos devido à pandemia. uma acabou indo embora, está prestando pouquíssimo serviço. Ele será atendido até na sexta-feira. Quer dizer, na sexta-feira ele será atendido, mas mesmo assim é uma data que eu concordo com o senhor que está distante devido à gravidade da situação. Mas ao invés do dia 27, ele será atendido nessa sexta-feira agora, mas mesmo assim eu acredito que seria um caso de ser encaminhado para que fosse atendido numa urgência, emergência do próprio hospital, mesmo com forma de AIH, algum tipo de atendimento pago de uma outra forma, mas que o atendimento deveria ser feito antes, mas de qualquer forma ele será atendido na sexta-feira. Obrigada. Obrigado. Então, realmente essa preocupação, então como forma de ajuda, acho que é interessante a gente levantar esses temas para poder ajudar a população. Essas situações são levantadas para todos os vereadores se até o próprio município nesse momento fica sem a alternativa para resolver o problema. Então, criar-se meios para isso. E eu tenho levantado lá no meu programa de rádio também, e é algo que foi motivo de um requerimento meu no começo do ano, sobre a ouvidoria do município. Nós tivemos, junto com o vereador Marquinhos, Fubá, em contato com o secretário, falando sobre a ouvidoria, o trabalho que é a ouvidoria de reclame na ouvidoria do município. Ah, mas fulano de tal, atendente do posto de saúde e tal, me atendeu mal. Eles ligam para mim lá no rádio. A gente vai buscar, ninguém tem informação, ninguém sabe do que aconteceu, só nós sabemos. Então, a gente sabe que um servidor efetivo para ser exonerado tem que ter muita coisa documentado para isso. E qual que é a forma? É a ouvidoria, para que o município, o gestor da saúde, ele tenha condições realmente de tomar providências. Então, a gente está levantando isso para que a população pode nos procurar. Nós somos vereadores para isso mesmo. mas também auxiliando a população a registrar de forma contundente na ouvidoria do município. E assim, o próprio cidadão e nós também podemos cobrar da ouvidoria quais foram as providências a serem tomadas e com essas situações. Obrigado aí a todos pela oportunidade. Uma boa semana a todos. é só, senhor presidente. Não havendo matéria escrita na ordem do dia, solicito da primeira secretária a chamada nominal dos vereadores escrito no livro próprio para o uso da explicação pessoal. Não temos inscrito, senhor presidente. Mediante o que os vereadores aí têm colocado, o vereador Jeffs levantando a questão da saúde, é muito relevante essa situação, vereador, que nós temos que sim buscar, buscarmos uma forma para que possa ter esse atendimento emergencial. Mediante tudo isso, eu vejo que para nós podermos termos aqui uns celeiros de profissionais na área da saúde especialista, eu acho que a princípio seria, como nós já vimos aí a FATEB já por muitas vezes tentando buscar o curso de medicina aqui na nossa cidade. Porque a partir do momento que tivermos o curso de medicina, eu acredito que muitos profissionais terão interesse de vir para a nossa cidade até assim que o hospital regional funcione realmente como deveria ser, estar funcionando. Não hoje como hospital de campanha, mas fica aí é uma dica, acredito assim, a FATEB já tem tentado buscar esse curso para a nossa cidade e é a única maneira de nós termos profissionais com intuito de trabalhar pela nossa cidade porque nós sabemos que virão muitos mais outros para a nossa cidade tendo esse curso de medicina. Eu acredito assim que a única forma de nós podermos de estar resolvendo essa questão seria dessa forma. mas fica aí para a FATEB aí sabemos que ela está enfrentando um momento judicial mediante aquele terreno que ela está situada hoje mas esperamos que isso seja resolvido e no futuro nós possamos ter um curso de medicina aqui na nossa cidade. Nada mais constando encerro nossos trabalhos ordinário agradecendo a presença dos senhores vereadores e convoco para a sessão plenária ordinária que será realizada no dia 26 de julho de 2021 às 17 horas e 30 minutos no plenário dessa Casa de Leis. Muito obrigado e uma boa noite a todos.